Pare e pensa por um minuto. E se você começasse a receber na sua casa, todos os dias, um jornal que te contasse todas as notícias do que ainda vai acontecer no dia que está começando, que te revelasse coisas que ainda não aconteceram, se fosse tipo uma edição de amanhã, o que você faria? Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do Aí Dentro. Como é que vocês estão, hein? Eu sou o Jaca. Então, me diz aí, qual seria a sua resposta à pergunta aí do começo do vídeo? Você por um acaso usaria as informações do jornal para tirar proveito próprio, ficar rico, famoso, ganhar muito dinheiro? Ou por um acaso você usaria para ajudar outras pessoas, evitar acidentes, crimes? Difícil escolher, né? Mas tem uma coisa que é bem fácil de você fazer e não precisa nem responder a pergunta ainda. Sabe o que é? É dar uma força aqui para o canal. E é bem rápido, é bem simples. Você já pode ir clicando aqui embaixo no botãozinho de curtir para dar aquela força aqui para o Aí Dentro. E se não for inscrito ainda, já se inscreve, ativa as notificações para não perder os nossos próximos vídeos, porque o YouTube tem uma frescura de mesmo que você esteja inscrito, ele às vezes não te avisa e pode até nem mandar o e-mail. Então, por garantia, você já clica nesse sininho e você vai receber uma notificação direta no seu celular. Posso contar com vocês? A série em questão que eu trago para vocês em um refil recheado de curiosidade é Air Edition, ou como ficou aqui conhecida no Brasil, Edição de Amanhã. Foi criada por Ian Abrams e Vicky Rubinfeld e a princípio a ideia do cara era transformar ela num filme. Eles apresentaram ela dessa forma, no entanto, depois de muita conversa com produtoras e entre eles próprios, eles acabaram optando por desenvolver uma série para a TV, tendo assim uma maior abrangência para abordar o assunto e poder envolver o personagem e as situações que a série exigia durante um período muito mais longo para desenvolver assim bem melhor a história. Felizmente, eles optaram por uma série, porque, vou te contar, se tivesse transformado Air Edition em um filme, talvez a gente tivesse tido um ou dois e só, e não teríamos tido um aprofundamento tão grande nos filmes como a gente teve nas séries. Apesar de que a série meio que acabou com um bocado de pergunta em aberta, mas esse assunto mais para frente, não vou matropelar a sua não, pera aí. A série foi exibida pela CBS entre os anos de 1996 e 2000. Ela contou com um total de 90 episódios, que foram divididos em quatro temporadas. Aqui no Brasil, a série chegou a ser exibida pela Rede Record. Aí você pode estar se perguntando, tá, Jato, mas por que diabos você está abordando essa série agora? É só para fazer um review? É porque você gosta? Qual o motivo? O motivo é simples, porque exatamente no dia de hoje em que eu estou lançando o vídeo, ou no dia em que eu lancei, vai depender de quando você vai estar me assistindo, completam exatamente 19 anos de exibição do último episódio de Air Edition. Ele foi ao ar exatamente no dia 27 de maio de 2000. Afar um tempo, viu? Afar um tempo. Eu vou te contar até o final desse vídeo, e ao acabar a temporada deixou, além de uma legião de fãs, muitas dúvidas na cabeça de todo mundo. Vai ver, presta atenção. A série está falando basicamente do seguinte. A gente acompanhava a vida de Gary Robson, que é um corretor da Strauss & Associates. Trabalhava na Bolsa de Valores de Chicago. E era um cara que era feliz com a vida que ele tinha. Mas um belo dia, ao chegar em casa, ele é expulso pela sua esposa, um dia antes do seu aniversário. E se vê devido a isso, obrigado a ir viver em um hotel. A partir daí, o Gary passa a receber todas as manhãs, na sua porta, uma edição do jornal Chicago Sun Times, sempre acompanhado, curiosamente, de um gato. Até aí, tudo bem, né? Já que ele está em um hotel, por que o hotel não iria lhe oferecer um jornal? O curioso começa quando, não importa aonde o Gary esteja, o jornal e o gato sempre vão aparecer para ele todos os dias, exatamente às 6h30 da manhã. E como o nome da série já entrega, esse jornal trata-se exatamente de uma edição de amanhã. Ele traz todas as notícias para o Gary do que ainda vai acontecer naquele dia que está começando. Porém, logo no primeiro episódio, a gente percebe que o jornal só aparece para o Gary, por que em um determinado momento, ele sai do hotel e vai dormir em um outro local e deixa o seu amigo Chuck dormindo no mesmo quarto. Bom dia, hoje é quarta-feira em Chicago, é? No dia seguinte, às 6h30 da manhã, alguém toca a campainha e quando ele corre com a agência pelo jornal, quebra a cara, pobrezinho. Não tem jornalê, não tem jornal. Vim dedetizado. E ainda no decorrer do primeiro episódio, o Gary acaba compartilhando esse segredo com outras pessoas, com o seu amigo Chuck Fishman. Oi, feliz aniversário, como alguém já disse. Servido? E com o Marisa Glass, que é a sua nova secretária. Bom dia, Gary. Como é que sabe quando sou eu? Isso é fácil. Tenho um recado para você. E a princípio, o Gary, ele até pensa em utilizar essas informações para proveito próprio, como ganhar dinheiro, ficar rico, esse tipo de coisa que talvez uma boa parte de vocês tenham respondido o que fariam aí no começo do vídeo, né? Afinal, ele está rodeado de situações que lhe conduzem a pensar desse tipo. Seja pelo fato, por exemplo, de Marisa, que é cega e necessitar de um cão gay e não tem dinheiro para comprar, ou também pelo fato de ele estar correndo um sério risco de perder o seu emprego, ou até mesmo quando ele está caminhando pela rua e um mendigo lhe pede dinheiro. Todos são situações que o levam a pensar em usar o jornal em benefício próprio para poder ganhar algum dinheiro. E o óbvio acaba acontecendo. O Gary, ele acaba sim, utilizando as informações em proveito próprio. E ele faz uso dessas informações no próprio trabalho para comprovar se são verídicas. E aí, cara? Como está? Ocupado. Olha, se for fazer diferença, eu sinto muito por tudo que está te acontecendo. Sim. Sabe, a marcha e tudo... O Sr. Purcher tem umas notícias. Parece que os acordos foram fechados. Quanto foi que perdemos? Nada. Na verdade, todas elas subiram. Seis e um quarto, cinco e um oitavo e oito e um quarto. Oito e um quarto. Muito bem. E o interessante é que, lembra que eu falei agora há pouco que ele estava rodeado de situações onde necessitava de mais dinheiro? Pois é, a mesma pessoa que ele pediu dinheiro, o mendigo que ele pediu dinheiro, é o mesmo que aparece no jornal que ele tem em mãos com o prêmio da loteria. Ou seja, o cara acabou ficando rico com aquele dinheiro que o próprio Gary acabou dando para ele. Mas você sabe que para a gente se tocar na vida, às vezes, vai precisar acontecer algo grave. E com o Gary não foi diferente. É somente quando o jornaleiro da esquina sofre um grave acidente que ele percebe que o jornal traz muito mais do que resultados esportivos e um gato. O jornal traz também uma missão, que nada mais é do que tentar impedir que acontecimentos trágicos ocorram, evitando situações como a que aconteceu com o jornaleiro. Pois ele, a partir dali, acredita que pelo simples fato de ele não ter lido a sessão policial, acabou acontecendo o fato com aquele senhor. E que caso ele tivesse lido, ficado sabendo, ele poderia ter feito alguma coisa para impedir. ele poderia ter avisado o senhor, tirado ele de lá, ou deprimido da gravidade ou do formato que o acidente se desenrolou, ele poderia arranjar um meio de evitar que aquilo acabasse acontecendo. Mas, infelizmente, não aconteceu. Eu não li essa. Eu não li essa. Só que, claro, tem os mistérios que envolvem a série. Gary, por exemplo, não sabe por que ele foi escolhido, mas logo fica claro que ele não pode usar, que não deve usar o jornal em proveito dele mesmo. Decidindo isso, ele acaba batendo de frente com o seu melhor amigo, o Chuck, que sempre está ali tentando pegar o jornal, para ler uma noticiazinha ali, para tentar tirar uma casquinha, sabe, para ver um resultado do joguinho, do basquete, ali, da corrida de cavalo, e lá fazer uma apostinha ali, vão apostar ali 5 dólar ali, para ver se eu ganho uns quentinhos, sabe como é? É desse jeito, ele está ali sempre tentando. Mas, graças a Marisa, que acaba se envolvendo com os dois, ele sempre acaba não conseguindo alcançar o seu objetivo, porque ela está sempre ali do lado do Gellley, para evitar que o Chuck pegue essas informações, e mesmo quando o jornal, por uma situação ou outra, acaba caindo nas mãos do Chuck, ela está sempre ali também, no pé do ouvido, dando conceitos a pacas, mas presta atenção, não faz isso, que isso é errado, não faz. Nem o pessoal acaba escutando ela, né? A Marisa se envolve com tanta força na vida de Gellley, que em um determinado momento, ela diz uma frase para ele, que praticamente deve ter mudado toda a definição de vida dele, dali para frente, e deve ter lhe dado a certeza de procurar fazer um bom uso das informações do jornal. A vida é cheia de milagres, Gary. Não precisa de olhos para vê-los. É. Ah, vai, vai, vai. Bom, eu não tenho sido muito bom em milagres. Isso é uma pena. Coisas estão acontecendo com você. É, e por que eu? Eu não sei tanto assim de Deus. Eu devo ser um super-homem. Será que eu devo sair com uma capa vermelha e salvar o mundo? Vai ficar uma gracinha de capa. Ah, acha engraçado? Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não pedi por isso. Eu nem quero e nem preciso. Pode dar essa coisa para qualquer outra pessoa. Gary, não precisa ser um herói para tirar o melhor do que lhe é dado. E a você está sendo dado isso. Com o desenrolar da série, a vida de Gellley e seus amigos mudam por conta também do jornal. Claro, Gellley passa de um simples vendedor de ações na Bolsa de Chicago e até o começo da segunda temporada para dono do bar Maguintz. E acaba, por consequência, levando seus dois amigos para trabalhar com ele, para embarcar com ele nesse novo negócio. Com isso, outros personagens também acabam entrando para a história, fazendo parte da trama. Alguns deles por um ou dois episódios ou por temporadas completas. Por falar em Gary, já reconheceu quem é o cara que interpreta ele? O ator é Kyle Chandler. Hoje, com 53 anos, o cara é um grande ator e tem alguns prêmios na sua carreira. Como, por exemplo, o melhor ator no Saturn Award de 1997 por L Edition. Ele também ganhou o Emmy de melhor ator por Friday Night Lights de 2011. E se mesmo depois de muitas cenas você ainda não tiver reconhecido, não lembrar de algum outro trabalho que ele tenha feito, eu vou te citar alguns aqui bem conhecidos, que eu tenho certeza que você já assistiu pelo menos um deles. Se liga na lista. E além de Early Edition, ele também fez outras séries, como Grey's Anatomy no papel de Dylan Young. E em Bloodline, o papel de John Hayward. Lembrou dele em algum desses aí? Tenho certeza que você lembrou dele em alguma dessas produções aí, não é não? Além de Kyle, vale citar os outros dois atores que fizeram parte, pelo menos, das duas primeiras temporadas, que, digamos assim, foi um grande alicerce para que as duas temporadas seguintes tivessem o mesmo sucesso e seguissem a mesma linha. Temos interpretando o seu melhor amigo, Chuck Fishman, o ator Fishman Stevens. Dentre tudo que acontece com ele no decorrer da primeira temporada, um fato importante que eu tenho que citar aqui para vocês é que, na segunda temporada, quando o Gary se torna dono do bar, o Chuck larga o emprego dele também e vira gerente do local. Porém, num determinado episódio envolvendo o jornal, ele acaba tendo uma revelação e, a partir dali, ele tenta se tornar uma pessoa melhor do que ele já é. O fato é que esse momento da série acabou se tornando o gancho para que o ator deixasse a série. E Chuck acabou se tornando um personagem que aparece vez ou outra em alguns outros episódios, mas deixou de ser aquele personagem fixo. Mas não pense você que Chuck não era um cara conhecido antes de fazer Early Edition. Pelo contrário, ele já era, digamos assim, um rostinho conhecido e fez alguns outros filmes importantes. Se liga na lista que eu tenho certeza que você vai reconhecendo de algum desses filmes ou séries. E se ainda assim com esses filmes você disser que não lembra dele, eu tenho certeza que, pelo menos em Lost, você vai se lembrar dele. Porque entre 2007 e 2010, ele participou da série como Jorge Nikolsky. Lembrou agora, né? Ah, sabia! Negar, é sempre assim, o pessoal fala mal de Lost porque não presta, mas assiste, assistiu, não adianta negar, não negue, não negue, assistiu, ponto. E se de um lado a gente tem um cara sensato, que sempre está pensando em ajudar o próximo do outro, a gente tinha um cara que sempre quer tirar proveito da situação e assim melhorar a sua vida. No meio deles, nós tínhamos uma mulher incrível, que mesmo sendo cega, conseguia enxergar o melhor dos dois e um potencial imenso no Gary. Olha, que eu estou falando de Marisa, que foi interpretada pela atriz chinesia Davis Williams. Ela começa na série como uma secretária, ali no escritório onde eles trabalham. Chanésia, ou Genísia, era quase uma novata quando começou ali a fazer a série. E há bem pouco material de filme que eu posso citar para vocês aqui do que ela já fez. Como, por exemplo, Explosão de Ódio, de 1989, O Sol de Cada Manhã, de 2005. Ela também fez participações em outras séries, como Detroit 187, em 2011. E na série Empire, Fama e Poder, entre 2015 e 2017. Ela participou de quatro episódios. E agora, depois de falar sobre a história da série, alguns detalhes importantes sobre a trama, deixa eu te falar algumas curiosidades de Alien Edition. O primeiro, e bem interessante de falar, no final da primeira temporada, o Gaelin fica sem ar, quando o seu quarto, no hotel Blackstone, sofre um incêndio. A curiosidade não é um incêndio, é que esse hotel, ele de fato existe, é real, e é um ponto histórico da cidade de Chicago. Uma outra curiosidade, é na segunda temporada. Quando o Gaelin está trabalhando no bar McGint's, ele se envolve em uma venda indesejada do local. E ele não só consegue impedir que ela ocorra, como ele acaba recebendo o bar de presente. E o prédio onde fizeram o bar McGint's, já serviu como sede do Corpo de Bombeiros de Chicago. Sabe o jornal que aparece durante a série em todos os episódios? Ele era realmente produzido pelo próprio Chicago Sun Times, produzido especialmente para a série. Tá, mas de onde é que vem o jornal? Primeiramente, eu quero te dizer que a partir daqui, eu vou contar spoilers, e mais pra frente um pouco, o final da série. Então, se você tiver muito interesse em assisti-la, e não quiser saber como termina, eu sugiro pular essa parte mais para o final do vídeo. Mas se você não tem problema com spoilers, e por ser uma série bem antiga, e com mais de 20 anos de produção, e não tem problema com isso, segue pra frente aí pra você ver as outras informações que eu vou te dar a respeito da origem do jornal. O grande mistério da trama é de onde vem o jornal? Quem é que entrega para o Guelph todas as manhãs, junto com aquele gato? Por que ele? A série nunca explicou de fato de onde vem o jornal. No entanto, no final da primeira temporada, o Gary começa a descobrir alguns fatos sobre o mistério, incluindo, por exemplo, o nome da pessoa que o recebia antes dele, que era Lucius Snow, que é interpretado pelo ator Robert Donner. Ao longo da série, ele também conhece outras pessoas que recebem uma edição semelhante à dele, só que de outros jornais em outras cidades. Ele até mesmo encontra um grupo de pessoas que ele acredita serem os responsáveis por entregar o jornal. Só que, no entanto, o mistério permanece em aberto e ele acaba descobrindo que não necessariamente são eles quem produziam ou quem entregavam aquele jornal. A série pouco explica sobre a verdade por trás do jornal. Ela apenas nos dá algumas dicas. E aí a gente começa a descobrir, por exemplo, que a responsabilidade foi passada para o Gary através de Lucius Snow, que é o homem, como eu já disse, que recebia o jornal antes dele. E Lucius, anos atrás, havia salvado o Gary de um acidente ao ler a notícia do acidente com o Gary no jornal que ele recebia. Olha que arrumação! Essa responsabilidade de passar o jornal, ela na série é representada através de um canivete com as iniciais da pessoa. E Lucius entrega um canivete suíço vermelho para o Gary. E essas iniciais, elas mudam misteriosamente sempre que a pessoa que está recebendo o jornal decide passar a responsabilidade para outro. E agora, talvez, o maior spoiler de todos é que quase no final da série, no episódio que foi adiantado para ser o último episódio, mas que não deveria ter sido, o Gary passa a responsabilidade, ou seja, o canivete para uma menina chamada Lindsay Romick, que havia perdido a sua avó há bem pouco tempo. A partir daí, ela passa a receber o jornal e ter assim as suas responsabilidades. Como ela vai reagir a tudo isso? Infelizmente, a gente não tem como saber porque a série terminou com essa passagem de responsabilidade, mas deixou no ar de onde vinha o jornal, quem produziu o jornal e por que necessariamente chegou até ele. A única coisa que a gente descobre é que Lúcios entregou o jornal para o Geld. Só. Mas quem entregava para o Lúcios? Chegando agora ao final do vídeo, você pode me responder a pergunta o que você faria com o jornal de verdade, vamos lá. Deixa nos comentários para mim aí o que você faria. Você usaria em benefício próprio ou ajudaria o próximo? Você seria um Gary Hobson ou um Chuck Fischman? Deixa nos comentários para a gente ver a grande maioria e o que decidiria, o que optaria fazer com as informações do jornal. Muito obrigado para todos vocês que estiveram comigo até o final, até aqui, nesse momento do vídeo. Eu vejo vocês por aí em qualquer um dos outros vídeos aqui do canal. Não esquece de compartilhar o vídeo com todo mundo. Preste atenção e deixe nos comentários aí para mim o que você faria com esse jornal? Hum, eu? Quer saber o que eu faria? Vai lá no Instagram e lá eu te conto. E se você soubesse sem nenhuma sombra de dúvida o que acontecerá amanhã? Claro, eu sei que acha loucura, mas e se soubesse? se será rico ou pobre um herói ou um perdedor. Sorte no amor, azar no jogo. O que você faria?